Quero agradecer aqui a vocês que participam na minha página do Face, dando sugestões, fazendo críticas oportunas e, logicamente, dando até dicas de como tem que ser o programa. Para mim isso é muito importante. Siga participando, siga mandando suas sugestões e fique sabendo também que ao longo do programa você vai aparecer aí na telinha com seu nome, sua cidade. É uma forma de nós interagirmos contigo, trazer do Face para a tela, da tela para o Face. Enfim, continue sendo amigo em minha página, continue interagindo conosco. Muito obrigado. Intolerância. Este é o tema deste programa. E está relacionado às questões que envolvem o homossexualismo com destaque. Porque o mundo inteiro hoje se abate a essa situação, que se possa dizer funesta, da intolerância que envolve algo tão antigo e que ainda parece ser tabu ou é tratado como tabu pela sociedade atual. Infelizmente, a intolerância nas questões de homofobia são muito semelhantes às intolerâncias que dizem respeito à religião, à raça. Infelizmente, tudo tem pelo menos o mesmo nascedor e tudo implica em tentar fazer com que grupos se diferenciem de grupos, seres humanos se diferenciem de seres humanos, em uma tentativa absurda e rota de desfazer o próprio ser humano, a moral humana e a condição divina e essencial também humana. A intolerância, além de primitiva, só não consegue ser mais primitiva que aquilo que ela abomina. Porque a tendência religiosa, a religião em si, é algo que nenhum homem na face da terra se vê livre. Mas, de um outro lado, é necessário ter religião. Mais do que isso, a questão da homofobia, o homossexualismo, é muito mais antigo do que é a própria intolerância. No entanto, as pessoas têm uma importuna tendência de tentar desfazer hábitos, convicções religiosas e modo de vida das outras pessoas, simplesmente por uma questão de convencimento pessoal ou qualquer coisa. Porque a intolerância, ela não tem uma definição muito clara. Ela é simplesmente uma atitude tendenciosa, pegajosa, pior de tudo, maldosa. E é assim que a gente acaba vendo muitos acontecimentos macabros acontecendo de maneira paulatina com coisas que são quase inintendíveis ao longo de toda a história humana na Terra. Mas que se torna muito mais inintendível no momento atual em que vivemos. Com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta formação e com tanta possibilidade de chegarmos a conhecimentos mais profundos, metódicos, científicos é quase insuportável ver como que, ainda depois do século XX, já no século XXI, a intolerância é quase pior do que foi na Idade Média, do que era na época das cavernas, pior ainda. E agora, a tecnologia, ao invés de ser usada para abolir esses muros culturais, está servindo ao contrário para aumentá-los. E isso tudo é tão infame que chega a soar como se estivéssemos voltando a uma primitividade tão intensa, mas com muito mais técnica. E é por isso que se vê, como no episódio que antecede este programa, um homossexual negro demitido vai lá, mata a repórter, colega, em vingança emblemática contra um país, contra uma nação de irmãos, sabendo que aquilo seria emblemático e dramático. Aqui no Brasil, isso não é diferente. Essa predisposição que muitas pessoas têm de, com seus conceitos, liquidar a imagem do pobre porque é pobre. O ser humano de raça diferente da maioria da raça que compõe este imenso país. Essa intolerância que ainda temos com a questão do homossexualismo, demonstra não só nossa falta de afeto, mas a profundidade da nossa falta de zelo, cortesia, generosidade e gratidão. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos ver livres, nos vermos livres daqueles pensamentos retrógrados, antiquados, antigos, ou seja, na questão do homossexualismo. As pessoas se preocupam com coisas que não são suas. Só porque nasce um corpo masculino, teria que, por lei, por obrigação, ter esse corpo masculino para aquilo que, em tese, a sua natureza emprestou, então, características reprodutivas. Isso é tão nojento pensar assim. Ora, agora se discute, e a mesma coisa se dá com o corpo feminino, agora se discute se vão tratar de assuntos relacionados ao homossexualismo em sala de aula, por exemplo. Ora, nem é assunto de sala de aula, para começar. É assunto que nós temos que trabalhar em campanhas publicitárias, então. Mas nem se deve levar assunto para dentro de sala de aula que não faça parte de um plano em que, por se combater, não se pode tentar incluir, justamente para dali não ser um processo maior de exclusão. Gente, o que nós temos que entender é que essas liberdades individuais, pessoais, comportamentais são liberdades não só constitucionais, mas naturais. Ponto. Não é preciso votar em lei que o homossexualismo não é crime. Isso é um absurdo. Ah, vamos descriminalizar o homossexualismo ou vamos criminalizar aqueles que agem contra os homossexuais. Bom, agir contra, agredir, proibido. Agora, ter o pensamento de que não gosta de homossexuais, você não vai tirar isso na lei da cabeça do indivíduo que se posiciona contra. Assim como o homossexual também tem o direito de se posicionar contra o homem e contra a mulher. Esse é direito constitucional também. Isso é democrático. O que não pode é a agressão. Não só contra o homossexual, mas do homossexual contra o hétero. Mas isso é crime, já está previsto. Mas indo ao encontro e de vez do assunto, ora, cada um tem o seu corpo. Não é crime explorar esse corpo de acordo com seus sentimentos sem perturbar o resto. Não é anarquismo fazer aquilo que se tem vontade de fazer de maneira branda, de maneira social. Isso não vai gerar e nem pode gerar um processo de exclusão. Mas isso tem que ser uma convicção nossa. Ou custa um pai dizer para um filho, filho, a tendência sexual de uma pessoa não deturpa o seu caráter. A vontade, o ânimo sexual de uma pessoa não desfaz a sua capacidade de inteligência, de sabedoria. todo o resto é balela. Porque, ah, mas temos que ensinar sexualidade para as crianças. Ensinar sexualidade para as crianças, sim. Mas isso é coisa de campanhas, é coisa das famílias. O que não se pode é trabalhar com a tese de que o homossexual é moda ou é moda ser heterossexual. Ora, as duas coisas são normais e devem ser tidas como normais. E essas concepções medíocres que temos, de que se nascemos num corpo, temos que ser exclusivamente aquilo que, para reproduzir, viemos, isso pode ter certeza que é o grande erro que temos. No próximo bloco, tratarei especificamente, de acordo com minhas convicções, sobre como encarar essa adversidade sendo lesado por algum tipo de bullying, por algum tipo de manifestação. Tchau, 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 tchau. A Brasil Componentes, dona da marca Pallet, produz materiais respeitando todas as questões ambientais e todas as regras de aproveitamento e de reciclagem. Você que é lojista, contate com o meu amigo Cid, lá na Brasil Componentes, e coloque em sua loja produtos, um mix de produtos de uso geral, de grande utilidade para o consumidor, como os puxadores da Brasil Componentes, que têm condições específicas e especiais para lojistas. Você consumidor e você lojista devem buscar qualidade, devem buscar preço. Opte pelos produtos seguros da Brasil Componentes, dona da marca Pallet. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios, saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade? Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Venícius. Com sede em Guaranias Missões, a empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Coletur Turismo se destaca pela segurança. Com a Coletur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com o meu amigo Venícius da Coletur pelo fone 055-3353-1625. Ao viajar para a nossa querida Serra Gaúcha, complete bem a sua viagem, se ospede lá no Hotel Vinocap. O Hotel Vinocap dispõe de condições muito especiais para todos que se deslocam para a Serra Gaúcha que vão participar de eventos e de feiras. O Hotel Vinocap trabalha com preços muito acessíveis e um serviço de hospedagem simplesmente maravilhoso. Completamente voltado a esse serviço todo para os viajantes e para os turistas de um modo geral. Além de ser muito bem localizado na belíssima Bento Gonçalves, o Hotel Vinocap dispõe de garagem e de acomodações modernas e muito práticas. Além de contar com atendimento de primeiro mundo, tudo por um preço muito em conta. Eu recomendo a você o Hotel Vinocap. Quero te recomendar o serviço da Pua Brasil Vigilância. Veja que essa modalidade que o meu amigo Marcos da Pua Brasil Vigilância se inventou é fantástico. A questão do aluguel dos aparelhos isso é moderno. Isso, além de tudo, é mais barato e faz com que o cliente tenha mais tranquilidade, pois eles acabam fazendo também o controle e a manutenção dos equipamentos mesmo no sistema de aluguéis. Por seu turno, a promiscuidade, a frieza, a demagogia, a falta de fé criam hoje os futuros podres operadores do sistema. Por isso, é imprescindível que nós jovens nos atenhamos a sair destas linhas vulgares da condução da vida social e nos aliemos também aos preceitos que cavem masmorras às vicissitudes e às correntes que erguem templos à virtude. Esse é um trecho de um livro meu chamado Carta aos Jovens. Seja terno e generoso em qualquer circunstância assim nunca irás perder em hipótese alguma seja afetoso seja carinhoso pois essas atitudes contagiam as outras pessoas e aos poucos todos da tua volta vão semeando a cordialidade e a generosidade. Este é um trecho de um livro meu chamado Agir Positivamente. O homossexual jamais tem que se preocupar em ficar negligenciando a sua tendência a sua vontade a sua natureza. Ele tem que se miscuir nela ele tem que ao invés de fazer couro a detrupação fazendo o jogo da retaliação ele tem que fazer diferente. ele tem que moldar-se ao seu critério desde que o seu critério não atrapalhe o critério dos outros. Não deixe dispor a sua natureza mas só exponha com a delicadeza necessária sem a banalização abusiva abusiva e nem mínima nem abusiva mas trate a coisa de maneira normal todo tipo de esparrela todo tipo de gritendo simplesmente aumenta mais a oposição todos somos todos temos nessa coisa mais primitiva uma tendência muito grande de nos rebelarmos contra aquilo que não nos agrada mas na questão da homossexualidade tenho a certeza que muita coisa se parece como falei antes a pobreza no meu caso a questão mediúnica a questão política hoje mais do que nunca na história do Brasil jargão conhecido nunca se viu falar tanto de intolerância com políticos por exemplo então é uma característica dos seres humanos também a generalização eu vejo que o que estraga a situação do homossexualismo são dois ou três que se metem a fazer a defesa de uma maneira quase que vulcânica exagerada burra e não branda e justamente por causa dessa coisa esparrenta é que acaba comprometendo todo um gênero que é natural desde sempre e nós tidos como héteros temos que saber que ser hétero não depende do corpo não é um alinhamento com o corpo porque a questão da opção sexual ela é mais energética ela é mais da alma então o corpo é uma disposição da natureza para em querendo trabalhe a perpetuação e entrei no assunto perpetuação porque alguns pensam que se todos virarem homossexuais daqui pra frente não teremos mais a espécie humana na terra não a natureza sabe o que faz é nós que não temos que reagir contra ela o fato é que isso tudo é uma questão de percentagem e todo aquele que não tenha necessidade reprodutiva provavelmente pra isso já não tenha vindo pra terra por uma questão espiritual no entanto essas rejeições todas são coisas da nossa natureza tacanha burra que temos que ir eliminando ela da nossa vida e nossos conceitos devem ficar mais democráticos mais humanos a cada dia principalmente pra passarmos a absorver dentro da nossa infantil inteligência que o que importa pra nós numa sociedade é uma situação de caráter de bom caratismo não a situação sexual desse ou daquele o que importa pra nós então é o combate ao devaneio a banalização sexual mas o que que dá pra ver que os que mais banalizam o sexo são os que mais combatem os homossexuais aqueles aqueles que se avançam como detratores do sexo bonito bacana curtido escolado são na verdade aqueles que tem uma tendência a monstruosidade todo aquele ou toda aquela que resolve bater a vontade em questões raciais religiosas e principalmente homossexuais esses nos levando com certa fidalguia do começo ao fim as suas questões genéticas vai ver bem que lá atrás se esconde ou logo ali atrás se esconde um monstro um abusado sexual um tarado essa é a grande verdade aquele que muito rechaça a tendência sexual ou o comportamento sexual dos outros ou a natureza sexual dos outros além de não se garantir demonstra o seu lado psicológico espiritual e humano mais macabro pelo racismo pela homofobia pela estupidez fica muito claro que é um monstro limitado as suas convicções mas que quando a noite chega vira um devasso estúpido capaz de se passar com os outros capaz de fazer todo tipo de bullying todo tipo de coisa imprestável e antissocial entre elas essa coisa desgraçada da intolerância eu vejo muita gente estúpida que critica tanto o homossexualismo com uma tendência muito grande de abusar de crianças e lá se vai e é claro que não estou falando que todos sejam assim mas aquele que não é assim é um alienado é menos bruto mas é um alienado não estou falando da posição de não gostar mas não confunda não gostar com não ser bom sou hétero não sou homossexual tudo bem mas isso é uma coisa minha não tem nada a ver com o gosto do outro com a tendência do outro com o comportamento do outro ponto isso não é não gostar é não ser só isso mas que esse não gostar e não ser não seja confundido e o alienado faz isso quer dizer eu estou aqui dizendo que redundantemente falando que aquele que não se comporta como homossexual ou não se comporta como heterossexual tem que se limitar a gostar do que gosta e não simplesmente sair a propagandear o que não gosta como se aquilo que ele não gosta coubesse para o mundo inteiro para o restante todo das pessoas isso é burro isso é alienação quer dizer não preferir e não ser está certo agora dizer que não prefere não gosta e sair por aí a fazer todo tipo de campanha isso é alienação e se não é alienação é monstruosidade os seres humanos são todos irmãos e poderiam se respeitar como tal então todos devem se cuidar dentro dos seus limites e ninguém tem que se interessar pelo comportamento dos outros porque cada um cuida do seu comportamento e o corpo que Deus lhe deu só não banalize ele mas use ele da maneira que a sua natureza requer e assim não terá prejuízo nenhum e nem drama de consciência nunca e não se preocupem aqueles que defendem que a raça humana estará em extinção por favor por favor óbvia isso levará muito tempo para acontecer na Terra mais ou menos 5 bilhões parece que é o tempo que a Terra vai sair do mapa pois é até lá é tanta gente para nascer vir para cá para esse mundo só para uma coisa a Terra é um lugar que a gente encarna nela para perder exatamente a intolerância quer dizer todos somos intolerantes de um jeito ou de outro para uma coisa ou para outra aqui é o lugar de espiar a intolerância a intolerância a gente só consegue liquidar com ela agindo dentro da própria consciência até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto